Bom dia, bom dia! Hoje o papo vai ser com o meu amigo, jornalista e curador da Mostra Modernos Eternos, Sérgio Zobaran. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo, Graça. Estamos aqui em frente à Casa Poderista da Rua Bahia. Então, eu tô louca pra saber das novidades desse ano. Ano passado a gente visitou o Mosteiro de São Bento, você mostrou espaço pra gente e esse ano você vai nos apresentar essa casa linda e quero saber tudo da Mostra. Primeiro, explica um pouco, fala um pouco de você e um resuminho do que é a Mostra Modernos Eternos, pra quem não conhece ainda. A melhor definição, acho hoje, é que é um evento cultural onde tudo está à venda. Pela primeira vez, aliás, não está numa casa, né? Porque a gente sempre ocupou espaços culturais, depois o Mosteiro de São Bento e agora é uma casa. Então, a gente escolheu essa que tem 90 anos, ela é tombada em todas as instâncias do patrimônio, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E você sabe que a opção pelo digital, ela ganha tanto espaço porque ela pode mexer na casa com uma facilidade que o real não daria. Então, a gente conseguiu trazer muitas novidades da Mostra desse ano. Você vai ver. Agora, então, me conta uma coisa. Então, eu queria entender melhor como é que vai ser esse processo de fazer uma Mostra digital. Porque todo mundo agora virou digital, né? Quer dizer, eu estou fazendo as conversas pelo Zoom, está todo mundo se adaptando a essa nova realidade. Como é que vocês estão organizando essa Mostra digital? Sérgio, me explica isso. Olha, a empresa Revirta de Belo Horizonte, ou melhor, pode ser de qualquer outro lugar também, de onde ela estivesse, me foi indicada pela minha sócia, que faz a mesma Mostra em Belo Horizonte, né? Então, a Moderno de Atenas existe lá há cinco anos. Esse ano vai ser a quinta, é a nossa, a sétima. Vamos fazer a sétima edição digital. Então, optamos igualmente por fazê-la assim, na medida em que a gente consegue retratar uma realidade tão real quanto possível. Então, o que a gente está dizendo é uma construção de um portal, onde a gente tem todos os ambientes que compõem a casa e todos os serviços também. E mais uma novidade é que a gente tem a possibilidade de ver mais de uma versão do mesmo ambiente. Então, você tem aquele espaço, por exemplo, pela visão de quatro diferentes designers interiores ou arquitetos. Além disso, nós temos também paisazistas, artistas clássicos, designers gráficos, designers de produto, já que a gente tem uma Mostra hoje multidisciplinar, fazendo, também criando seus espaços. Isso nos deu também uma brasilidade maior, porque a gente hoje está em dez estados do Brasil. E, enfim, nós viramos uma Mostra nacional e internacional por causa da tal da pandemia. Ela nos empurrou para frente e a gente conseguiu fazer uma Mostra que hoje abrange dez estados do Brasil e quatro países. Estados Unidos, Itália e China. É, não, isso é muito interessante. Quer dizer, e aí, por exemplo, as pessoas, essa novidade que a Modernos Eternos trouxe, que é de comercializar os móveis, quer dizer, isso foi uma coisa que você criou, que eu achei genial, que não é simplesmente uma Mostra. Tudo ali está à venda. Vai acontecer online também. As pessoas vão poder comprar online. Como é que vai funcionar isso? Sim, no nosso portal, a gente vai apresentar cada um dos espaços e ali você tem uma opção muito clara, muito simples de apertar um botão, apenas clicá-lo e aí você começa a ver também em cada uma das peças um outro botão onde você clica. Quero ver esse sofá e ele, esse botão, esse instrumento te joga para a empresa que vende aquele sofá. Então você está alincado a todas as marcas. É muito simples o manuseio. Eu estou curiosa para ver essa casa linda. Você vai mostrá-la um pouquinho, um pouquinho dela para a gente? Vamos, vamos entrar na casa. Então, essa casa tem 90 anos, como eu já falei, e ela tem um aspecto absolutamente contemporâneo. Aliás, você pode até ver que ela não tem muros, né? Ela tinha um muro inicial baixinho aqui na frente, que a gente vai reconstituir em algum momento. Quem sabe a gente consegue ainda fazer alguma coisa física esse ano aqui na casa, né? Mas, enfim, é uma casa que chamou muita atenção na época, porque é uma das três primeiras casas modernistas do Brasil, assinada por Gregory Varchavich, um arquiteto russo que chegou aqui, casou-se com uma brasileira, com Mina Klabin. Mas, enfim, vamos lá. Vou levantar uma casa e mostrar para vocês um pouco, né? Impressionante imaginar que isso tem 90 anos, né, Sérgio? É muito moderno, né? Você sabe que é uma casa que não tem grades, por exemplo, porque o modernismo tinha essas portas e janelas sempre com o ferro e o vidro, então, às vezes basculante, às vezes não, mas assim, elas ficam muito seguras, porque ninguém penetra na casa. Aliás, é uma região muito segura e bem cuidada, que é o bairro maravilhoso de Janópolis, que tem a melhor arquitetura do século XX. Então, aqui a gente está na sala da casa. E essa sala hoje tem umas divisórias, porque durante os 25 anos ela foi ocupada por uma agência de propaganda. E ela antes teve duas famílias morando, que foram a família Prado, no início, que mandou construir, em 1930, e depois a família Misazi, que morou por aqui por quase 50 anos, e depois alugou hoje, a casa eu estava vendo, inclusive. Que legal! Você sabe uma coisa que me impressiona na arquitetura dele, que eu vi aquela outra casa que tem lá no Vila Mariana? É a coisa da ventilação, né, Sérgio? O que ela é ventilada e o que ela é iluminada, né? É tão legal isso! É tão legal, né? hoje se laça uma casa modernista daí começamos a chamar essa aqui de a casa modernista da Rua Bahia repara essa escada, você sabe que a casa teve várias interpretações depois de Varchavski as quais ele mesmo autorizava ele validava a primeira pessoa que mexeu na casa foi Lina Bobardi os donos da casa, os novos os donos da casa da família Mizzaze chamaram a Lina então já uma revolucionária da arquitetura para fazer essa reforma mas aqui depois passaram Germano Mariucci decoradores assim de estilos absolutamente opostos foi muito interessante a revisão da casa, a releitura por vários profissionais vamos subir a escada de vidro? vamos lá a gente vai chegar em lugares incríveis aqui na verdade ela é uma townhouse ela tem quatro andares e ela tem independência nesses andares eu estou subindo aqui para o segundo andar que é muito interessante porque a gente tem um hall de circulação e uma porta, aliás uma porta linda muito larga vou mexer nela para vocês verem essa porta na verdade dá acesso ao que pode ser um apartamento então vou abrir de novo então a gente tem nesse apartamento um banheiro maravilhoso com essa vista do jardim olha o que é ensolarado olha que lindo todos os ambientes da casa tem vista para o jardim aqui a gente tem uma banheira americana da Kohler nossa olha que interessante que legal aí a gente tem desse lado um quarto também com uma vista sobre Higienópolis muito legal olha lá a Higienópolis que lindo sobre as casas o interessante graça é que aqui a nossa direita é Higienópolis e aqui embaixo é o Pacaembu o Pacaembu a Bahia e ela desce em três patores até a rua Itápolis portanto ela pega dois bairros agora eu vou mostrar o que era a suíte do casal que é o maior ambiente da casa inclusive são 40 metros quadrados olha vamos ver a plataforma mais jardim nós temos lá no fundo uma lindíssima árvore que é aqui temos uma magnólia imensa todos os paisagistas que vêm aqui ficam animadíssimos com as dimensões que tomaram ao longo dos 90 anos essas árvores a casa desce está vendo? a casa vai descendo até a rua de baixo em 21 metros ela está no que a gente chama de Pirambeira você ir para a varanda sei ela aproveitou então essa Pirambeira e fez toda ela com todos esses níveis né? exatamente a casa tem 21 metros de altura porque ela passa por quatro andares o térreo dois acima um abaixo e descendo três platôs de jardim não dá para resistir tem só o jardim de cima um pouquinho não e esse terraço o que é isso? olha que coisa mais deliciosa é o terraço do quarto então olha aqui olha os platôs lá embaixo está vendo? que legal uma situação muito interessante e o terreno é fértil viu? porque as coisas crescem muito depois a gente vai mostrar lá fora aquelas costelas de jardão tem mais de um metro de tamanho cada uma delas impressionante também o que chamou a atenção do público naquela época é que essa casa era muito visitada as pessoas vinham de carro faziam foto na frente como também faziam na outra casa da rua Itápolis que é onde mora o Carlos Eduardo Varchavski mas eu vou deixar para ele contar um pouco da vida dele e da vida com o avô e você sabe que ele é nosso participante da mostra ah que legal ele vai assinar um espaço chamado Varchavski por Varchavski ele disse vou fazer a sala do avô sabe? e a neta e a sala do Varchavski sim sim e arquiteto interessante é que a casa é muito iluminada como você mesmo chamou a atenção então a gente vai subir para o terceiro andar agora e essa esse vitral muito simples muito modernista mas ele vai lá de cima até embaixo na casa ele percorre os três andares de escada é bom eu vou direto para o terraço que é sensacional imagina a vista desse terraço vamos ver o terraço aqui uau é um terraço com 70 metros quadrados vamos dar uma panorâmica aqui aqui deixa eu mostrar como a gente chegou aqui aqui é a rua Bahia aqui embaixo tá vendo? tá agora uma geralzona aqui ó sobre os telhados das outras casas que lindo prédios ao fundo lá no fundo tá a grida angélica passando assim por nós que lindo e aí? olha que vista maravilhosa maravilhosa você vê que eles tinham muito mais qualidade de vida né? a preocupação com essa coisa de contato com a área externa com natureza com tudo é uma maravilha isso né? essa casa especialmente sim tem muitas casas aqui um pouco mais europeias como a gente viu aquela ali ao lado que são muito fechadas e inclusive divididas em muitos cômodos né? não é não são tão essa aqui é muito ela é muito alegre muito aberta é muito leve é simples é leve mas é uma coisa de viver bem né? isso me encanta muito muito olha o nosso pau ferro a altura que ele tem que lindo ele ultrapassa a altura da casa ele desce agora vou mostrar um pouco os as costelas de Adão ah eu sou fã de costela de Adão adoro olha que lindas enormes é temos um muro delas então essa casa chamava já muita atenção aliás uma curiosidade pouca gente sabe a casa onde mora o Carlos Eduardo da Chaves com a Alessandra Locker já tinha filha da Constanza Pascolato o casal mora lá e eles então habitam nesse lugar que foi feito pelo avô para ser uma casa de aluguel para criar uma renda para a família e acabou de novo na mão sendo ocupada por alguém da família que é o Carlos essa casa foi inaugurada com uma amostra de decoração para que exatamente o estilo fosse explicado sei que legal aqui está aqui está magnólia o terraço onde estávamos lá embaixo antes repara a simplicidade tudo branco tudo branco a casa é um cubo branco é o Sérgio olha a altura não maravilhoso um pequeno prédio um pequeno prédio de quatro andares o tema da amostra é o modernismo certo? sim o maior movimento que o Brasil já teve graças a qualquer área seja política econômica social nós não tivemos uma guerra importante graças a Deus talvez a do Paraguai mas enfim a gente não teve um movimento tão importante de reconhecimento tão integral do mundo inteiro quanto o modernismo em todas as áreas seja na literatura na música nas artes clássicas e na arquitetura e no design que ainda não tinha esse nome os arquitetos é que faziam os desenhos dos móveis mas é muito reconhecido o mundo afora então a gente tem um livro dele está se baseando nele inteiramente e vai ser muito interessante porque vai ser normalmente essa coisa do mix and match que a Modernos Eternos apresenta que é muito legal e agora com enfoque no modernismo vai ser vai ser vai ser muito interessante ver o resultado desse trabalho todo dos profissionais né tem dúvida até porque nós temos as duas versões né de cada um desses móveis enquanto existem os vintage que a associação do mobiliário design moderno brasileiro a MDMB reúne através de suas dez galerias de modernário eu diria assim você tem também as reedições como as feitas pelo retail que trazem inclusive Varsavchek são ele é um dos autores que a empresa se fixou como fosse a Carro Rodrigues e tantos outros que a gente pouco conhece né conhece menos do que Sérgio Rodrigues ou Jorge Zalzupim mas enfim então eles vão conviver inclusive esse mix and match com as reedições e os originais porque eles casam muito bem e são bem aceitos vamos para o jardim? vamos vamos lá para o jardim essa seria a sala de jantar que um dia já teve nesse canto que eu estou mostrando uma varanda aberta depois de uma reforma autorizada por Varsavchek ela fez ampliar a sala depois a gente tem aqui uma porta que você está vindo lá no fundo que é a porta para o jardim de inverno mas eu vou dar a volta para vocês verem onde foi a cozinha a casa essa era a cozinha e aí é muito interessante porque ela dava para um bar que terminava o jardim de inverno eu estou entrando agora da cozinha como se fosse o empregado da casa ai que lindo que lindo é dos espaços mais bonitos da casa ele um dia foi totalmente aberto com aquele guarda-corpo que tem lá no fundo que a gente está vendo canos brancos e depois ganhou essa linda parede aqui toda de quadriculados que beleza olha essa de novo que lindo mais um pouco do jardim olha os três patos que eu acho que dá para ver bem agora aqui aqui parece um leque se a gente puder fazer um evento aqui a gente quer fazer mostrar essa casa para todo mundo linda então aqui você está vendo o que foi a antiga garagem com saída do jardim ali e aqui a sala para uso dos empregados e aqui foi aberto esse buraco essa agência fez uma adaptação uma agência bem anos 80 e aqui então eram os três quartos mostrar a divisão no piso ah sim ela ampliou e fez uma sala só exatamente tem muita escada nessa casa eu estou vendo que está fazendo o seu exercício diário aí já está mas eu estou tirando de letra ainda não estou pegante não pelo menos eu não estou me sentindo é é muito escada mas é muito gostoso agora a gente vai mostrar esse segundo platô olha que beleza está vendo ah sim lá embaixo o terceiro olha o pau-ferro que show ver se eu consigo mostrar ele direito que vale a pena que lindo ela fica ela fica na rua Bahia e tem uma rua atrás qual é a rua de trás essa rua aqui que se chama Itápolis ah tá mas eu vou mostrar aqui uma coisa curiosa que é a antiga lavanderia da casa ela acontecia aqui no meio do jardim e depois a agência transformou numa cantina um café um restaurante enfim a gente vai fazer aqui também tá vendo que legal esse aqui é o lugar dos nossos restaurantes tá vendo esse desenho é muito modernista né é muito sombreada né a casa em função do crescimento de quase 100 anos que a gente já calculou que o pau-terro já existia aqui antes da casa ser construída sabe então segundo os biólogos e botânicos que aqui vieram a gente tem mais de 100 anos então aqui é a lavanderia da casa todos os andares da casa tem banheiro inclusive aqui então fizeram um café simples a gente vai transformar num café bacana com show com música nós vamos ter inauguração né dia 7 de setembro ah então isso que eu queria saber a abertura vai ser dia 7 de setembro sim mas no dia 5 que é sábado nós vamos antecipar e vamos inaugurar com festa também as áreas de lazer vamos dizer assim nós vamos inaugurar os restaurantes os bares e a livraria vamos ter uma livraria da editora olhares assinada por Lia Siqueira esse é o Jardim de Barça tá vendo? muito lindo ô Sérgio são eu tava vendo são 38 profissionais que participam da mostra é isso? olha já aumentou são 44 é porque tem mais gente querendo e a gente tem essa maleabilidade da internet é sensacional repara que uma casa olha só parece um predinho aqui de trás tá vendo? lindo lindo graças a gente vai ter os filhos do modernismo falando pra nós em lives e três deles inclusive vão assinar espaços aqui nós vamos ter por exemplo o filho do José Zanini Caldas Zanini Zanini o neto de Gregory Varchavich Carlos Eduardo Varchavich e o bisneto de Oscar Niemeyer Paulo Niemeyer aí durante as lives você vai ter outras tantas surpresas com filhos, netos sobrinhos, netos ou seja os descendentes desses grandes arquitetos que deixaram também um bom design imobiliário eu tô estreando como cinegrafista hoje tá? então me desculpe se eu tive alguma falha não, não, ótimo não nós estamos todos aprendendo é verdade a mostra vai durar um mês ela acontece na internet no site Modernos Eternos SP sem ponto sem traço Modernos Eternos SP tudo junto que tá sendo construída por essa nossa parceira de tecnologia eles sim entendem tudo de tecnologia que é a revista lá de BH e que também está fazendo a versão digital da mostra de Belo Horizonte a nossa outra mostra que é comandada por José de Deus há cinco anos que legal que bacana então vamos ficar ligados e você tem o Instagram também da Modernos né? igualmente ele se chama Modernos Eternos SP e nós estamos fazendo uma contagem regressiva digamos assim apresentando cada um dos profissionais que assinam espaços e tem duas coisas interessantes aí que a gente claro tem que se preocupar já que nós temos esse desejo de ter sempre um pé na cultura a música é sempre do Villa-Lobos é o trenzinho do Caipira composta composta exatamente no ano do projeto da casa 930 as cores que estamos utilizando na nossa comunicação formam a paleta da Bauhaus a grande escola alemã de arquitetura e design então tudo tem um sentido sabe? a gente tem procurado fazer com pertinência o uso desses elementos culturais para respaldar o nosso desejo de permanecer em espaços históricos trazendo vida para eles entregando para um novo momento de cada um porque a gente quando diz a casa está vendo a gente fala com orgulho porque a gente tem também como um dos objetivos dar visibilidade a ela e fazer com que ela chegue nas mãos de um outro dono quem sabe até quem sabe para um espaço cultural que seria muito interessante né? maravilhoso seria maravilhoso nossa eu estou achei lindo vamos torcer para a gente conseguir visitar essa casa assim que acabar essa pandemia né? nós vamos conseguir isso a gente a nossa intenção é fazer é fazer com que durante o design weekend do qual nós somos um dos oito eventos âncora a gente possa ter a ocupação física né? da casa porque assim a gente volta a se integrar nesse nesse evento tão especial que é o design weekend do qual nós somos eu parei um dos oito já há quatro anos certo? eu adorei muito obrigado você deve estar exausto de tanto que você subiu e desceu a escada eu estou só preocupado se eu não ofeguei no meio do caminho não você está ótimo fora o dedinho na câmera como agora você está com a mãozinha aparecendo na câmera o resto já está estreando como um cineasta maravilhoso adorei super obrigado e sente um pouco aí também uma casa desse tamanho mas a casa realmente maravilhosa e realmente me encanta muito essa simplicidade é muito louco isso né? porque é tão simples e ao mesmo tempo tão gostosa tão atrativa tão iluminada tão ventilada são características que são tão importantes e que a gente nossa eu sou apaixonada pelo trabalho dele acho incrível realmente você falou muito bem porque a falta de ornamentos é muito interessante e ela era exigida nessa época pela prefeitura então em 1927 quando o Varchado fez a casa dele mesmo lá no na Vila Mariana na rua Santa Cruz 1925 desculpa foi informado em 1937 quando chegou na prefeitura o projeto não foi aceito não foi aprovado e diziam que faltavam ornamentos na fachada e aí ele alegou ele alegou falta de dinheiro imagina não era o que faltava mas de qualquer maneira não é a família Clapim podia sim fazer os ornamentos da fachada tranquilamente num terreno de 8 metros quadrados uma casa tão grande um jardim imenso mas enfim foi quase uma uma galhofa foi uma brincadeira que ele fez com o Estado e com isso ele conseguiu trazer o modelismo para o Brasil muito legal adorei super obrigado a gente vai te falando muito obrigado pelo nosso passeio hoje modernista adorei um beijo espero que vocês tenham gostado obrigado viu beijão graças valeu tchau tchau